A gente está de volta aqui no CASE e agora eu estou com o José Eduardo Mendes, CEO do Hotel Urbano. Eduardo, obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Elio. E a gente viu que na sua palestra, o sucesso que é o Hotel Urbano, uma das grandes referências do cenário de empreendedorismo e startups do Brasil, que vocês cresceram muito rápido. Qual o segredo desse crescimento e quais são os próximos passos para garantir que esse sucesso continue? Bacana. Basicamente, realmente não acredito que existe receita de bolo ou que tem algum segredo específico. Mas o que a gente pode, o que eu posso afirmar para você, que a gente tem um foco total muito grande em pessoas, foco total em resultados. A gente tem que conciliar o bom clima, pessoas engajadas, motivadas, com brilho nos olhos em trabalhar na nossa companhia, mas que também tenham responsabilidade de entregar resultado. Legal. E a gente estava falando também um pouco antes, sim. Eu vejo que em toda companhia com alto crescimento, existe também um grau de maturação dos fundadores e dos executivos principais. Como é que você conseguiu, e aí que você ainda é super jovem, passou por tudo isso e quais são os grandes aprendizados para você na gestão do negócio? Bom, eu acho que a gente continua aprendendo todos os dias. Eu tento sempre olhar muito para dentro, sempre tento me conhecer melhor, sempre tento me conhecer mais. E o que eu tento perceber ao longo desses últimos quatro anos é que, literalmente, a gente precisa de mais gente qualificada do nosso lado, a gente precisa atrair esses profissionais, a gente precisa atrair pessoas que, literalmente, deem continuidade à nossa gestão. Muito difícil encontrar essas pessoas e tão difícil quanto encontrar é passar os nossos valores, passar a nossa cultura, passar e compartilhar e conseguir multiplicar o nosso conhecimento e, principalmente, o que a gente acredita para esses profissionais. Eu acho que a nossa evolução está muito voltada para isso. Hoje, o papel que eu tenho como gestor do Hotel Urbano e que eu divido também com outros gestores é de multiplicar esse conhecimento que a gente tem, essa cultura que a gente tem, que a gente conseguiu adquirir. E a gente está falando sobre cultura, que eu queria falar um pouco mais sobre isso. Que, na sua palestra, você disse um pouco assim de... Você tem toda a valorização do seu colaborador, os incentivos e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, você tem uma cultura de controle de custo. Eu não vou falar espartano, porque parece que é apologia a coisas baratas, né? Mas você tem muito isso de gestão. Então, você traz os velhos bons ensinamentos de administração e gestão com o mundo de startup também, né? Exatamente. A gente tem hoje lá no Hotel Urbano uma coisa que a gente fala sempre, já há muito tempo, puxa igual a unha, tem que cortar sempre. E outra coisa que a gente defende muito, dá para fazer mais com menos. Então, o Hotel Urbano tem um ambiente de trabalho muito bacana, com chiatsu, com massagem, com mesa de ping pong, com totó, com videogame, mas sem gastar muito, sem extravagância, sem aquela coisa de luxo, de mármore, não existe isso lá dentro. Basicamente, a gente tenta, cada vez mais, dar uma responsabilidade, descentralizar a gestão, dar mais responsabilidade para os gestores, mas a gente está sempre controlando. Eu acho que, basicamente, a gente tenta sempre planejar e controlar. Se cada um conseguir entender até onde pode ir, realmente, acho que a conta fecha. Legal, e acho que até por isso, esse conjunto de tudo isso que você está falando, de cultura, de alta performance, esse crescimento todo, acho que explica um pouco do que, por que tantos investidores, tanta gente quer chegar e trabalhar junto com vocês. Bacana. E, pegando um gancho aqui, muito em razão dessa cultura, muito em razão do investidor olhar os nossos números e realmente perceber que não existe essa coisa de queimar caixa, como diversas outras startups já tiveram. Que investe no glamour, né? Exatamente. Exatamente, que colocaram DJ, que colocaram 10 andares num prédio, não precisa disso, né? A primeira... Tem uma sede só, duas, agora uma no Rio, uma em São Paulo. E para a gente dar o terceiro passo, tudo é muito estudado. A gente trouxe hoje um diretor de desenvolvimento estratégico, a gente trouxe, a gente tem um novo CFO na companhia, então tudo tem que ter uma taxa de retorno. Vamos abrir escritório no Nordeste, para quê? Qual o objetivo, qual o fundamento, qual o racional de abrir escritório no Nordeste? Qual vai ser o custo disso? Isso vai se pagar em quanto tempo? Então tudo é muito pensado. A gente tenta sempre racionalizar todo e qualquer passo que a gente dá na companhia. Muito legal. E Eduardo, para finalizar, a gente tem uma pergunta clássica que a gente faz. Qual a lição de empreendedorismo que você quer deixar para a nossa audiência, que tem empreendedores que já estão na luta, gente que está começando? O que você gostaria de falar? Legal, bacana. Eu acho que o empreendedor, na verdade, ele é um cara que, em sua maioria, ele é um cara corajoso, ele é um cara destemido, ele é um cara que vai para o pau. Eu acho que o empreendedor, para ter sucesso, ele tem que buscar um pouco mais de equilíbrio. Acho que o cara que vai muito para o risco, ele fica mais exposto a tomar um tomo muito grande. Então, se o empreendedor buscar esse equilíbrio na vida empresarial, na vida como gestor, eu acho que ele tem mais chances de obter sucesso. Basicamente, eu acho que a gente vai começar sempre um ano, sempre um mês, sempre uma semana, sabendo que a gente vai errar. O que a gente tenta no Hotel Urbano é encontrar rápido, perceber rápido os erros e corrigir rápido os erros e aprender com eles. Legal. Então, Eduardo, obrigado pela sua presença aqui nesse evento super grandioso e a gente vai estar levando muitas lições por aí. Obrigado.